Olá, muito bem-vindo ao canal Coisas Curiosas. O canal Coisas Curiosas está passando por mudanças, como vocês já notaram, nós temos agora o poeta, até o Pedra Rocha imitando o poeta, e nós teremos um novo quadro que chama Plantas de Poder, que vai falar sobre a ação de componentes químicos das plantas no organismo humano, esse é um projeto futuro, breve. E o canal Coisas Curiosas retorna com algumas reportagens antigas, como o bem esquisitão, novidades daquele país bem esquisito. Aguarde a gente, além de promoções na loja Guedes Guedes, presentes e decorantes. Um abraço a todos. Que a felicidade sempre nos traga paz Música Música Música